Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai mostrar para vocês o sétimo capítulo da nossa websérie Os Filhos da Estrada. São 16 capítulos ao todo. Então, para você não perder nenhum capítulo, não esquece de se inscrever e apertar naquele sininho. Aí o YouTube mesmo vai te avisar dos próximos capítulos e você não perde nenhum, tá bom? Bom, nesse capítulo a gente vai mostrar uma das coisas que a gente mais gosta numa viagem de bicicleta. É chegar num lugar e ter uma festa popular acontecendo. De quebra, de graça. É só que, infelizmente, junto com tudo isso tem a atenção dessa região, né? Que a gente vai ver o que vai dar. E se você gostar, não esquece de apertar o like e se você puder, é claro, divulga para o pessoal, né? Obrigada. Rafa. Oi. Como é que você se sente pedalando ao lado do rio Ofratas? Ah, dá uma sensação de aventura, assim, porque é um lugar que a gente só ouvia falar nos livros de história. Pensar que ele atravessa a Turquia, o Iraque, legal, a Mesopotâmia, ficar pensando naquela época, assim. Você imaginava que ele era tão bonito assim? Não. Bem bonito e bem diferente a estrada, porque cada hora ela vai de um jeito, assim. Ontem a gente subiu pelas montanhas e hoje ela está vindo mais perto do rio. E aí, Rafa? Como é que está o rango hoje? Alguma coisa especial? Várias coisas. A gente está na margem do rio Ofratas e esse macarrãozinho aqui a gente comprou para experimentar. É um macarrão pré-cozido, instantâneo, mas ele é caseiro. E aí a gente colocou com azeitona, tomate, abobrinha e azeite de oliva à vontade. Ficou bom pra caramba. Onde a gente saiu hoje? Aquela água lá do fundo, aquela mais azul ali. Viva o Fratx. Em Dogobayazd, decidimos visitar o castelo de Isaac e Pacha. Para nossa surpresa, havia uma festa e, além de não precisarmos pagar a entrada, ainda assistimos um show de danças típicas da região. em Dogobayazd, decidimos visitar o site de Isaac e Pacha. Para nosso products, rice no action Confederate and Jasper se desde ago. MO Todo mundo ideal disse, que muito bom para depois de contigo é chumplencer. CONCHA E pudмы o Senhor para mais. Especial Fabsor de áloterron De했는데 Diz haस desirable Amém. É importante lembrar que o governo de um país nem sempre reflete a amabilidade de seu povo. Não dá para ficar relaxado ao ver um segurança de uma festinha do interior portando um arsenal como este. Desde que saímos da Capadócia, encontramos cada vez mais patrulhas e postos militares. Vimos grandes blindados e veículos antimotins estacionados em praticamente todas as praças das grandes cidades. Ao que parece, o presidente turco mantém um governo ditatorial, manipulando a mídia e impondo grande repressão em regiões curdas, sob a ligação de combate ao terrorismo exercido pelo PKK, o Partido Trabalhista Curdo. De toda forma, devemos dizer que os militares sempre nos trataram com carinho e respeito. Não tivemos nenhum problema com os soldados, que sorrindo queriam até fazer fotos com a gente. Após passar ao lado do Monte Ararat, seguimos para Gurbulak-Bazargan, o passo de fronteira mais concorrido entre Turquia e Irã. Enquanto passávamos ao lado de uma grande fila de caminhões com cerca de 10 quilômetros, ficamos imaginando se poderíamos viajar de bicicleta pelo Irã e como seria essa experiência. Pouco antes de começar a planejar nossa viagem pelo Irã, descobrimos que Ali Khamenei, o supremo líder da nação, acabara de sancionar uma lei que proibia as mulheres de andar de bicicleta em público. Obrigada por assistir. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe nossos vídeos. Assim estará participando de nosso projeto e nos ajudando a divulgar o cicloturismo no Brasil.